Muito bem, voltamos para falar de basquete. Daqui a pouco a gente fala do Guaratinguetá. Amanhã começa as quartas de final do NBB para o São José Basquetebol e o Brasília. Os dois se enfrentarão aí primeiro lá no Distrito Federal, no Ginásio Nilson Nelson. O primeiro jogo é sabadão, às 11 horas da manhã. Antônio Carme, com todos esses problemas que o São José viveu desde o início, inclusive, dessa temporada, perdeu o Fúvio e foi aquele rolo danado que a gente já anunciou aqui. Agora é botar o pé no chão e ir para cima do Brasília, né? E aí é o seguinte, agora esquece que não vai ter o D10, esquece que o Fúvio já não jogou o campeonato inteiro. Não adianta ficar pensando nos jogos de volta, se vai ter torcida ou não vai ter. Com dois jogos lá, amanhã às 11 da manhã e segunda-feira às 7 da noite, o São José sabe que tem que ganhar pelo menos um para depois tentar resolver tudo em casa, seja com torcida ou, na pior das hipóteses, sem torcida. Então, é complicado. O Brasília, eu entendo que é o favorito. A Andressa é o favorito para fechar a série. Agora, no ano passado, o Brasília também era o favorito. E o São José ganhou por 3x2, inclusive, num jogo maravilhoso, que foi um quinto jogo lá em Brasília. É, e o ano passado, inclusive, está todo mundo machucado e jogando, né? Machucado, cheio de problemas. Aquela loucura, assim. E o time foi bem. O São José é um time cascudo, um time guerreiro, um time acostumado a decisões. Então, pode-se esperar tudo de bom por parte desse time aí. Tá certo. Ainda falando de basquete, gente, o maior jogador do Brasil de todos os tempos, Oscar Schmidt, estará hoje em Ilha Bela. Falou, galera do Litoral Norte. Ilha Bela hoje recebe esse super jogador para inaugurar o novo ginásio da cidade, com capacidade para 1.200 pessoas e que levará o nome, inclusive, do atleta. A cerimônia de inauguração acontece a partir das 5 da tarde. Parabéns aí à Prefeitura de Ilha Bela, trazendo aí um ginásio esportivo, inclusive, para a galera e para a população aproveitar também, não é, cara? É coisa que eu discordo aí. Para mim, o Oscar não foi o maior jogador da história do basquete brasileiro, não. Teve o Biratã, teve o Rosa Branca, teve o Lamir. Viu? Tá vendo só? Acho, é a minha opinião. Jogaram mais do que o Oscar. Tá certo, tá certo. É um dos maiores jogadores, não é? Antônio, falando do Guaratinguetá, a gente anunciou aqui, provavelmente, algumas mudanças no Guaratinguetá no futebol. Pois é, a assessoria de imprensa do Guará convocou, chamou a imprensa para uma reunião hoje, às 4 horas da tarde, uma coletiva, perdão, vamos acompanhar com a nossa equipe de reportagem, para anunciar uma parceria que está sendo fechada entre o Guará e o Aldax de Osasco. E a notícia que a gente tem de Osasco, eu pesquisei lá pela manhã, o Aldax vem com toda a sua comissão técnica, Fernando Diniz, comandante e tudo mais, vai haver uma mudança, vem com o time, porque o Aldax é o seguinte, ele tem pretensões grandes no futebol do Brasil. Ele já tinha conseguido a vaga para a Série 1 do Paulista, fechou uma parceria com o Osasco, e esse ano fez um bom Campeonato Paulista, mas não tem Campeonato Brasileiro para jogar. Exatamente. Como o Guará vai jogar a Série C e está num problema danado, com esse time do Guará, o Guará jogaria apenas e tão somente para não cair na Série C, não ter um time forte para brigar pelo acesso, essa parceria está sendo fechada. A preocupação do pessoal de Guará, de torcedor, dá-se no seguinte, aí o time sobe para a Série B, e o Osasco compra o time e leva embora para lá. Então é isso que a diretoria tem que explicar direitinho hoje, o que vai ser feito nessa parceria, o que vai ocorrer, se vem o time todo mesmo, como foi a nota com a informação que eu peguei lá de Osasco, que está saindo também na internet, para saber o que vai acontecer. Mas o que está certo é que vai haver uma parceria do Guará com o Aldax Osasco. Vamos ver como é que vai ser desenhada e fechada esta parceria. A preocupação do torcedor de Guará já é essa, de repente, do Osasco comprar o time e levar embora. O que seria terrível. O Aldax, a gente sabe que é uma estrutura fantástica, inclusive o CT é maravilhoso, a Seleção Brasileira já esteve lá também treinando, é uma coisa sensacional. Tem que analisar direitinho, né, cara? Você vê para o Guará o que vai ser vantajoso nessa parceria para valer a pena, ou apenas alugar a camisa para o Guará, isso não valeria a pena, tem que ser algo bom. Tá certo. Lembrando que você pode entrar no nosso facebook.com.br, aliás, facebook.com.br, jogo aberto regional, fica mais fácil, né? Camisa do Ioca Futsal de Guaratinguetá, além disso, convites, Estância Nativa Sertaneja, quatro convites, com o showzaço de Léo Rodrigues, não tem pra ninguém nesse fim de semana, sabadão, Léo Rodrigues com a música do Cavalinho e muitos outros sucessos, e o CD também, Estância Nativa. Daqui a pouquinho, na parte da tarde, tem o resultado para você no nosso Facebook. E amanhã tem Bande Vale Esportes a trabalhar. A partir das 10h30 da manhã, aqui na tela da TV Bande Vale. Boa viagem para você, bom descanso, volto daqui a uma semana, tá bom? Gleice Arneiro estará no meu lugar a semana que vem. Eu mando informações para vocês via internet, tá bom? Um beijo, tchau.